Salve, salve, concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor aqui da Nova Concursos, passando pra trazer aquela notícia, aquela informação que deixa você, concurseiro, muito feliz, por óbvio. Nós tivemos aí o lançamento do comercial de fim de ano da estatal da Caixa Econômica Federal e no comercial nós temos uma clara mensagem de que em 2024 haverá um novo edital, inclusive com uma frase impactante no final, em 2024 acredita e vem, né? Mas dentro do enredo da propaganda da Caixa há a notificação da abertura de um edital no concurso da Caixa, o que nutre as esperanças de todos vocês que estão aí em um frisson, em um frisson para que esse edital seja, então, publicado e a gente tenha aí uma oportunidade. Um detalhe importante, né? Há uma frase muito impactante que diz assim, ó, a Caixa é formada por gente que acredita, que acredita nos sonhos dos brasileiros, gente que trabalha para que cada cidadão deste país possa superar, realizar e conquistar em 2024, acredita e vem. Essa é a mensagem emblemática do jingle, né? Ou da propaganda aí de encerramento do ano. Vale ressaltar aqui um ponto cirúrgico. A abertura de um novo certame já tinha sido confirmada pelo presidente da instituição, o senhor Carlos Vieira Fernandes, tá? Isso lá no final de novembro. Detalhezinho importante, né? Dentro dessa estrutura, olha a fala que eu quero ressaltar para você. Preste muita atenção. A Caixa tem um quadro de 87 mil servidores, mas já chegamos a ter 114 mil. Então, o concurso é uma oportunidade de ter um crescimento, tanto nas nossas agências, para entrar como técnico bancário, e um concurso destinado a pessoas vocacionadas à área da tecnologia, disse o presidente da Caixa, o senhor Carlos Vieira. Ó, o detalhe. Técnico bancário e os vocacionados para a área de tecnologia. Professor, o que isso significa, tecnicamente falando? Isso significa que um edital para a Caixa Econômica Federal está prestes a ser publicado, já no início de 2024, abrindo aí o ano dos grandes concursos a nível federal do nosso país, e você precisa estar preparado para essa nova oportunidade. Então, agora eu tenho um convite irrecusável para você. No dia 2 de janeiro, às 9 horas e 33 minutos, nós vamos descomplicar a sua aprovação através do método mais organizado do Brasil. Um método que já foi validado por mais de 70 mil aprovados, e que você também vai poder acessar para conquistar de uma vez por todas a sua aprovação. Então, clica no link abaixo e garanta a sua vaga gratuitamente. Se você está esperando o ano de 2024 para mudar a sua jornada de estudo, essa é a oportunidade que você sonhou por tanto tempo. É só clicar no link e vem comigo. Aqui eu trago para você uma notícia, uma informação de uma propaganda da Caixa. Mas essa é uma das tantas oportunidades que se abrirão para você no ano de 2024. Então, se você quer de fato mudar de vida, entender o como estudar de forma qualificada, de forma coerente, a chance é essa. Clica no link e já faça o seu cadastro gratuitamente. E eu vejo você no dia 2 de janeiro, às 9 horas e 33 minutos, onde a gente vai apresentar para você o método que vai revolucionar a forma como você estuda. Então, vem comigo e eu aguardo você no dia 2 de janeiro, às 9 e 33 da manhã, para a gente começar o ano com o pé direito, buscando aí a tão sonhada aprovação. Valeu concurseiro e vem comigo. Já se inscreva nas nossas redes para você pegar todas as informações em primeira mão e vamos juntos até a sua aprovação. Valeu!